A jornada 21 da Primeira Liga trouxe a 28 de janeiro de 2011 o Sporting até o Estadio da Madeira para um jogo de grande importância para ambas as equipas. Mateus, aos 19 minutos, marcou um gol do encontro garantindo o triunfo do Nacional. Com a vitória alcançada neste dia, a formação alvinegra entrava em zona europeia e ficava apenas 4 pontos no Sporting. Legenda por Sônia Ruberti